Tá me atacando aí, seu bunda rachada. Vem pra porrada. Vem fazendo a mão comigo, seu safado. Eu quero dizer a você, eu não tenho medo de você não, meu filho. A hora que você quiser, é só vir que a gente sai da porrada aqui. Então vem, viadão. Segura ele. Mas peraí, peraí. Larga aí. Segura ele não. Larga ele, agora que eu vou baixar a porrada desse viado. Peraí, meu filho. Segura ele. Ele vai me matar, porra. Ele tá me enforcando. Vai, meu filho. Tu não é viado? Me larga. Me larga, Bolsonaro. Me larga. Cala a boca, seu filho da puta. Você não falou? Então vem agora, seu viado. Solta eu. Me larga, porra. Me larga que eu vou matar esse filho da puta agora. Vai, viado. Tu não é? Diz que é forte. Meu Deus. Eu não tava brincando, porra. Me larga, Bolsonaro. Tá me enforcando, caralho. Me ajuda aqui, porra. Ele vai me matar, caralho. Você não disse que é forte. Me larga, eu vou matar esse viado. São de...